Eu acho que é o Michel que tá me passando aqui, não é? Ué? Ai, por favor! Nossa, mas é top! Olha isso, cara! Meu Deus! Que coisa mais linda! E fiquei pra trás, viu? E perdi o imbalo. Ah, espera! Já cheguei! Nossa, isso é melhor, né? Eu vou ter que reduzir, ó. Ai, meu Deus! Eu não aguento mais! Ai! Vamos, vamos, vamos! Olha os guri, olha os guri! Olha os guri, não era os guri. Cheguei, era o Dudinho. Então, o Jacob. Que coisa, né? Passei pelo... Pelo Michel e o Jacob, lá na velha da pista, lá no Zandona, lá. Zandona, eu acho que é. Olha o postinho lá. Olha o Pogai, nem passa, né? Tô... Cheguei na Barra Véia. Tinha que pegar uma água, tô sem água. Agora eu não sei onde é que eu para. Vou parar só lá no Deizinho. Na Garufa. Embaixo da Serra. Vai lá pra pegar uma água e nem põe lá de prova, né? Segui a Serinha, mas descei, coisa nada. Olha, 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 passaram, passaram. Passaram e eu nem vi. Michel's... Michel's. É o Michel Batateira, é? E o Dudinho, olha. Vai, Dudinho, vai, Dudinho. Ah, aí são de pé. Ai, meu Deus. Nunca mais acompanha, né? Vamos com Deus. Ai, meu rádio. Não! A pista tá fechada. Não, escuto, né? O que será que ganha isso no rádio, cara? Não, amanhã tem que dar um jeito de arrumar. Sem rádio é um desgraço. O que é doido? Ai, ali os carros vão, né? Meu Deus, são descontados pra correr. Vamos com Deus. Falar em vamos com Deus, eu tenho que rezar, que eu não rezei ainda. Toda noite eu rezo e... Eu já me esqueci. Vou rezar. Tchau pra vocês. Olha, 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 olha. Olha, o barco, o barco. Au! Não é que eu pensei que era, né? Não, mas tá valendo, tá valendo. Não, não é que eu desvi a cena aqui da... Oi? E... Deixar esse pedido de pavaria, não dá. Desvi a cena aqui do... Da Santa. Da que valeu o panquinha. Dá-lhe um talento no carro. Parou de chover. Tirei eu que pra lá não esteja chovendo. Vamos ver o alicate vídeo lá agora, eu vou mandar uma mensagem pra ele pra ver. Olha o que é. Como é que tá o tempo pra lá? Como é que tá aí? E você faz tempo que não sou nada. Fala um pouco. Sua bastante. Nossa. Você olha na esquerda, né? A voz é horrível. Ui, eu te vi uma olhada. Ui, que coisa mais linda. Ai, vou ficar com essa coisa mais linda do Tony na cabeça. Tu é louco, poxa. Passar o guardo do teado aqui na canhota. Porque eu não vou perder embalo por causa dessa coisa aqui. Sai. Libera. Se tu não quer passar, eu quero. Tchau. O teado tá até por cima. É só ficar mosqueando. Oi? Isso aí quer que eu me deixo junto de 21 minutos. Oi? Vamos daqui. Vamos daqui. Vamos daqui. Eles nos embalam. Icho. Oiga, oiga, oiga. Oiga, oiga. Que cara freia? Aindaze over. Oiga, oiga, oiga. Que coisa? Quem tá produces dias semelhanco? Os ebit. Tá ficando é maluco, hein? Afinal, vou botar aqui, tá só aqui em cima. E pau! Na bicicleta. Um patinete aí, que nem diz o botão. Lembrei, agiu o vídeo, o patinete. Aí tem um outro lá, né? Que não me lembro o nome. É um peco, fugiu o nome. Quando a pessoa tem talento, não importa se tá atrasada, se tá adiantada. O importante é andar com o carro no grau. Olha aí, ó. Michel dando talento. Aí tem talento de sobra, né? E agora eu vou errar a rampa. Meu Deus, que medo de entrar numa rampa. Nunca me disse, olha, dor de dorinho. Ó, tem o motorinho. Pode ver que ficou meio pneu lá, pra dentro da rampa lá, ó. Ficou, né? Ficou lá. Sempre fica esse raio. Tu é doido. Aí não tem preguiça, né, moço? Tá poeira. Tu viu que queimou a outra maria ali? Nós arrumamos uma e queimou a outra. Pois é, se não tem uma roda, tem uma rampa. Nossa, eu tô com duas queimadas. Meu caralho. Que coisa mais feia. Tu é doido. O Dud nem vai se envolver com água. Olha isso. Duas maria queimadas. E também essas lentes, olha aí. Mandou como ele trocar a lente, cara. Nossa, vai tirar esse tênis, Michel. Tá com tênis encharcado, caralho. É um doido. É os doidos, é. Passar uma água na toda. O Dudzinha vai arrochar agora. Aí a gente voa de montanha. Tu é doido. É os Lander, né, pai? E o Michel também. Michel. Caralho. O Negão tá ali dormindo. Por favor, dormiu. Tem um doido queimadas ali, Maria. Tem um doido. Tem um doido. Tem um doido. Cali! O queimada é doido. Tem um doido queimadas ali, né? É os carretiros, né? Negão queimada. Eu vou doido Eu toco demais Vou lá pagar o abastecido E trocar as vantas de maria Ó, botei as vantas de amarela Vou pagar o abastecido Trocar as vantas de maria E dar um vacão neles Bom dia rapaziada Paremos aqui no represa Pra tirar um bolinho Arrumei as cordinhas ali que tava frouxa Passei o pretinho Menor adentou de nada Tentei que passar o pedinho quente Tá o Michel aqui também Olha aí De bando Passei essa ilusiva O Ludi Tá lendo pra tirar um bolinho É, os gurine O Michel tá ali fazendo café pra nós E tudo certo Vai dar ali depois Temos aí Açulera Acho que eu dancei, né Fiquei pra trás Ui, aqui as carretas vão Que meu Deus Um dude mesmo se sumiu, né Tu é doido, moço Nunca vi disso O Michel tá ali ainda Ainda estou conseguindo ver O Michel O Ludi tá lá na frente Lá Lá Nunca vi troço pra ele Tanto que nem essas carretas Tanto na subida Como na reta Na reta mesmo Não tem quem pega O negócio não Dá Cento e duzentos por hora Tá ficando Manuco, é moço Tempinho que tá pra chuva Não tá muito agradável Vamos ver o que vai ser Vamos ver se vamos perder o pretinho Não Ai, libera Libera Dá um ladinho Ai, eu perco muito torque Olha, o bichalho é uma aliviada Olha pra ser Uma bagulha top demais Olha isso, tá Meu Deus Não tem, não tem Não tem pra bater O conjuntinho É massa demais É bom demais É bom demais Mano Eu acho massa Aquele adesivo Da gabina Olha ali, ó É top Top do top O chealho tá puto comigo Errei na curva Da ele Acrapaí É tão bonito Que é Nem focar Não foca Na carreta E aí